Fala nação Tricolor, trazendo mais uma das últimas notícias do Bahia para vocês. Já se inscreve no canal para ficar atualizado de tudo o que postamos por aqui. Bahia anuncia a contratação do volante Diego Rosa. Jogador é mais um que pertence ao grupo City e vai reforçar o esquadrão. Agora é oficial, o volante Diego Rosa é o novo reforço do Bahia. O jogador de 20 anos teve a sua contratação anunciada pelo esquadrão neste sábado 14. Com a oficialização, o Tricolor passa a contar com 12 reforços para a temporada 2023. O anúncio da contratação de Diego Rosa era esperado pelos Tricolores. Ele está treinando com o elenco desde dezembro do ano passado, durante a pré-temporada, mas aguardava os trâmites burocráticos para assinar contrato. Ele chega em definitivo do Manchester City com contrato até 2027. Já deixa o like nesse vídeo, para que o YouTube continue te recomendando as últimas notícias do esquadrão. Baiano de Salvador, Diego Rosa surgiu nas categorias de base do rival Vitória, mas foi repassado ao Grêmio como parte do pagamento do zagueiro Wallace. No clube gaúcho, ele ganhou destaque e em 2020 foi vendido ao Manchester City por cerca de 30 milhões. No futebol europeu, ele passou pelo Belga Lomel, clube que é gerido pelo Grupo City, e pelo Vizela de Portugal. A situação dele é semelhante à do atacante Kaik, que também foi emprestado pelo Manchester ao Bahia. Nos dois casos o grupo entendeu como positiva a vinda dos atletas para o futebol brasileiro. Diego Rosa guarda apenas a regularização para ficar à disposição do técnico Renato Paiva. A tendência é de que ele fique à disposição para o jogo contra o Atlético de Alagoinhas, na quarta-feira 18, na Fonte Nova, pelo Baianão. E aí Tricolores já deixe a sua opinião aí nos comentários. A qualquer instante volto com mais notícias do Tricolor para vocês.